Cartão postal do Estado, símbolo de cultura forte e de história marcante para a população brasileira No centro de Manaus, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a Secretaria Administrativa Penitenciária anunciaram o início das atividades de manutenção dos parques e praças públicas E com isso a gente vai poder ao final do ano, onde normalmente o fluxo é um pouco maior e aí nessa oportunidade nós teremos o nosso espaço devidamente limpo e adequado para receber as pessoas Todo o serviço será realizado por apenados do sistema semiaberto que integram o projeto de ressocialização Trabalhando a Liberdade Ao todo serão cinco praças que receberão essas manutenções em suas dependências Nesse programa aqui nós estamos economizando 50% do que seria gasto se nós tivéssemos que contratar uma empresa para fazer esse serviço Essas pessoas foram selecionadas, foram qualificadas e aí passaram a trabalhar aqui As pessoas do semiaberto já convivem entre a gente E uma grande cobrança da sociedade é que a gente desse uma atenção diferenciada para eles E estamos fazendo Porque se depender da gente vai estar sempre limpa, roçadinha Do jeito que a população de bem gosta, né? Tudo limpo, né? Para a população, as fotos de final de ano serão especiais Com as praças em boas condições, os registros ficarão mais bonitos Com as praças em boas condições, os registros ficarão mais bonitos